Alô galera, aqui é o Flávio Fernandes No dia 10 de agosto estarei na festa da Beth No Vida Esperança Alvimbo! Vimbo! Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz tanto tempo É Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe cortar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas na primeira vez É Ainda me lembro bem Talvez eu sei O seu passado Mais uma página Que foi O seu diário arrancada Sujo e cinto E resta alguma esperança Sauda Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz tanto tempo É Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe cortar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Talvez eu sei O seu passado Mais uma página Mais uma página Minha cabeça já está tão vazia Minha cabeça já está 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 vazia Tchau, tchau.